Fala galera, beleza? A Kawasaki acabou de lançar a sua primeira Super Naked com o sistema Super Charger, a ZH2, com até 200 cavalos de potência máxima. A nova Kawasaki ZH2 2020 possui design geral da linha Z, chamado de estilo Sugome, com muitos ângulos afiados, definidos e agressivos. O farol parece que foi emprestado da Z400, trazendo internamente luzes diurnas de LED. Nas laterais, há grandes entradas de ar para alimentar o motor Super Charger. Tanto o conjunto óptico frontal como as entradas de ar nas laterais são fixos, ou seja, é praticamente uma mini carenagem que não se movimentam com guidão. Pode ser estranho para uma moto naked. Falando sobre o coração da moto e principal destaque, o motor é de 4 cilindros em linha, de 998 cilindradas, com Super Charger e refrigeração líquida, capaz de gerar até 200 cavalos de potência máxima e até, acreditem, 14 kgfm de torque. Enfim, a Kawasaki ZH2 2020 chega para brigar num novo segmento recentemente criado, ou seja, de Super Naked com potência acima de 200 cavalos. Não há previsão de lançamento no Brasil. E aí, o que acham dessa monstra? E aí, o que acham dessa monstra? E aí, o que acham dessa monstra?